Formas, luzes e sombra. A maioria das obras de Sérgio Camargo não tem título, mas algumas ganharam apelidos, como as baleias, as trombas e a valsa em 16 tempos. O artista foi o criador do conceito de geometria empírica. A gente enxerga que são pedacinhos de madeira colados, a gente enxerga que são quadrados, retângulos, cilindros e isso é a geometria empírica da experimentação e da construção de formas a partir do fazer. Entre as influências do artista está o trabalho do escultor Romeno Brancuzzi. Nas primeiras obras, Sérgio Camargo explora figuras de nu feminino projetadas em bronze e gesso. Uma das salas da exposição reproduz o ateliê do artista. Aqui você pode ver a mesa e ferramentas originais que ele usava para trabalhar, além de fazer uma referência ao lado torcedor de Sérgio. Um outro espaço traz figuras geométricas para o público manusear. As mesmas figuras que a gente pode montar os prédios, as casas ou fazer figuras geométricas ou abstratas, são os mesmos usados nas obras, é o mesmo material.